Oi Papai Noel, o bagulho é o seguinte, mano Seu segue tá ultrapassado, mano Pô, cê não tem mais drip Quem é teu drip cê tem que pegar a visão, Papai Noel Jingle bell, jingle bell, jingle bell hype Papai Noel, trajado de nós Veio com o saco, cheio de gas e lim Pra você e pra mim Papai Noel não quer mais o treino De Lamborghini é muito melhor Fumo um Pinheiro e pra quem foi mal Uma Glock de Natal Eu fumo Kaki até dormindo Eu fumo o meu fininho Tome no beck e beck e beck E depois eu tomo o meu linho Eu fumo Kaki até dormindo Eu fumo o meu fininho Tome no beck e beck e beck e depois eu tomo o meu linho Pra você e pra mim Papai Noel não quer mais o treino De Lamborghini é muito melhor Fumo um Pinheiro e pra quem foi mal Uma Glock de Natal Mamãe Noel de Prada com as praias No Polo Norte cheia de as Perfeita a casa Põe meias na estanda Vinho no da Balcão Tome no beck e beck e verro Tome no beck e beck e meias na estanda Tá bom Pra quem foi mal